Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Começando nesta terça-feira, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz e paz a você, sua família, seu coração. Sempre o nosso desejo que você tenha aproveitado muito bem o início da sua semana. E aí, tem refletido sobre como você pode ser uma pessoa mais feliz, como pode agregar mais valor ao mundo? Como é que tem sido essas reflexões para você? Gente, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de uma importante ferramenta de autodesenvolvimento. Muitas pessoas pensam no Evangelho como uma forma de vinculação religiosa. Esquece isso. Essa é uma maneira completamente ultrapassada e muito pequena de nós entendermos o Evangelho. O Evangelho é uma ferramenta poderosa de autoanálise para nos conectar com Deus, para nos conectar com o propósito da vida. Se você é uma pessoa que compreende isso e se utiliza das ferramentas que o Evangelho nos traz, o que isso vai fazer com que nós fiquemos em sintonia com as leis divinas? E uma pessoa que entende as leis divinas, que está em sintonia com as leis de Deus, com toda certeza, tende a ser muito mais feliz. Pode ter certeza. Se você não está se sentindo feliz o suficiente, se você acha que a sua vida não está da maneira como você gostaria internamente, se autoanalise, alguma coisa deve estar fora do lugar. E com certeza não são as leis divinas, né, pessoal? Certamente somos nós. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Como é que a gente sabe que nós não estamos caminhando de acordo com as leis divinas? Bem, como é que você sabe que teve uma tempestade, por exemplo? Provavelmente você vai falar, ah, uma tempestade deixa rastros, né? Passa uma tempestade, você vai ver o quê? Árvores no chão, não é assim? Muita chuva para todo lado, algum tipo de destruição. São sinais de uma tempestade. Como é que você sabe, pelo contrário, que o tempo está tranquilo? Você vai falar o quê? Ah, o clima está agradável, né? A temperatura é interessante, está tudo no lugar. Então, são sinais de um tempo tranquilo. Quando nós estamos agindo, gente, de uma maneira contrária às leis divinas, nós vamos ver sinais negativos, assim como grandes tempestades deixam seus sinais, na nossa vida. Todas as vezes que nós estamos caminhando contra a lei de Deus, a gente se sente com o coração pesado. São esses sinais, vamos lá. Coração pesado, pensamentos negativos, né? A gente tem a sensação de que a gente devia mudar alguma coisa na vida, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é. Muitas vezes, né? Até uma sensação de que alguém nos observa. É como se fosse a própria consciência, né? Tentando nos mostrar que nós precisamos nos autoanalisar melhor. Então, uma pessoa que não está colhendo os frutos da paz, da serenidade, da quietude no meio desse processo de transformação espiritual, de crescimento interior, talvez esteja tendo sinais claros, meus amigos, de que alguma coisa está fora do lugar. Agora, a grande dúvida, e eu me recordo, né? No nosso retiro agora do final de semana em Orlando, teve uma pessoa muito querida, a gente conversava, né? A parte, e ela compartilhava comigo uma experiência dela, e a gente falava sobre isso. Eu falava assim, Ricardo, as vezes a gente se confunde com esses sinais, né? Porque eu posso estar fazendo a promoção da minha paz, né? Trabalhando para a minha paz interior, e de repente isso gera problemas ao meu redor, né? Minha família, por exemplo, no trabalho, e é onde a gente conversava. Você não pode pautar necessariamente, gente, os seus sinais internos pela dificuldade aparente que você vivencia. Por quê? Porque muitas vezes essa dificuldade é uma dor de crescimento. Não quer dizer que porque está dolorido que é um sinal ruim. Entende o que eu quero dizer? Imagina só, uma mãe que está dando à luz, né? Vamos pegar um exemplo bem biológico mesmo. Uma mãe que está dando à luz, ela sente fisicamente dor, mas essa é uma dor que literalmente traz vida, que é diferente de uma dor que está tirando a vida. Então, muitas vezes você está se iluminando espiritualmente, e claro, isso dói. Por quê? Porque você sente desconforto, você vai ter que analisar, talvez, um comportamento de egoísmo, né? De mal-estar, isso pode trazer uma sensação negativa, mas é uma sensação que está te depurando. Então, o sinal é positivo, embora a sensação seja desconfortável, percebe? Talvez você, um exemplo, né? Vivesse no meio de um monte de vícios, com um monte de amigos, e a sua família te apoiasse. Aí, de repente, você começa a buscar um caminho espiritual, e você começa a se sentir mais em paz, em harmonia. Mas isso, claro, vai incomodar a sua família, que ainda gosta de vícios, ou os velhos amigos que gostam dos vícios. Eles vão começar a te criticar, tentar te colocar para baixo, te analisar de maneira pejorativa. Provavelmente, isso te deixa chateado, claro. Você quer que as pessoas que te amem te deem apoio. Então, essa sensação negativa, ela não pode ser confundida com um sinal negativo. Pelo contrário, se você está se iluminando, é natural que aquelas pessoas que ainda não estejam nessa vibração se incomodem. Vamos lembrar que a luz incomoda sempre, infelizmente, quem ainda está na escuridão. É ou não é? Então, gente, parar para pensar nesses sintomas de maneira sábia é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos ter esse discernimento. Você precisa fazer sua autoanálise. Então, pense nessas perguntas. Pergunta número 1. Hoje, quando você olha para a sua vida, você tem a sensação de que você está progredindo? Pergunta número 2. Apesar das dificuldades que você experimenta em qualquer área da sua vida hoje, você consegue se visualizar daqui a 10 anos, no futuro, muito melhor do que você se encontra agora emocional e espiritualmente? Pergunta 3. Você acredita que, ao superar os desafios do momento atual e, naturalmente, seguir a vida que você está seguindo, as pessoas que permaneceram ao seu redor ou a natureza que você cruzar vão se tornar lugares melhores com a sua iluminação? Quer dizer, a maneira como você está vivendo, está agregando valor ao mundo? Certamente, meus amigos, se vocês responderem sim a essas respostas, essas perguntas, muito provavelmente você está seguindo um caminho positivo de crescimento espiritual. Tá bom? Então, pense com carinho, com honestidade emocional e não tenha receio, não tenha vergonha de admitir para si mesmo que, eventualmente, você precisa se ajustar de alguma forma. Eu falo por mim, o tempo todo, eu vejo ajustes que eu tenho que fazer. E, gente, isso é tão bom. É tão bom a gente trabalhar internamente com essa ideia para a gente não cair na arrogância, entende? Na vaidade, boba, tola, que nos aprisiona. Não, a gente, nós somos seres em formação, nós não estamos prontos. Pelo contrário, a gente tem a chance de evoluir um pouco no nosso nível de consciência, compreendendo melhor quem nós éramos ontem e, consequentemente, melhorando ainda mais amanhã. E essa é a ideia. Agora, a pessoa que fica prisioneira do orgulho, da arrogância e da preguiça, certamente não vai colher os frutos que somente quem está se esforçando espiritualmente pode conseguir colher. E aí, o que faz mais sentido para você? Tá bom? Que Deus te abençoe muito nesse dia. Que você tenha ótimas reflexões e, com certeza, espalhe essa luz linda que eu tenho certeza que tem aí no seu coração, independente dos problemas vivenciados, independente das dificuldades. Nada de se entregar à depressão, à tristeza que muitas pessoas, por enquanto, ainda têm. Nada de se entregar a pensamentos suicidas, de forma alguma, que a gente viver vale muito a pena, principalmente quando a gente transcende essa visão limitada que a gente tem da realidade, né? Lembre-se, você não pode ser uma pessoa que está no primeiro andar de um prédio, querendo ver muito bem. Você tem que subir para o décimo quinto andar desse prédio, e você vai ver melhor. Quando a gente evolui espiritualmente, você tem uma visão através dos olhos da generosidade, da gratidão, é como se você subisse um décimo quinto andar do seu prédio, que seria da sua vida, e você vai ver as mesmas coisas que você via antes, mas com um olhar completamente diferente. E, claro, vai enxergar muito melhor, tá bom? Então, fiquem com Deus, luz e paz. Muito obrigado por você compartilhar, como sempre, as pílulas do nosso amado Evangelho. E fique ligado, hein? Esse final de semana nós estaremos em Brasília. Ai, que delícia! Mais um spiritual coaching, mais um gestão de riqueza. O trabalho do namastê vai ser sexta, sábado e domingo. O pessoal aí da nossa capital federal vai ser fantástico. Sem dúvida alguma está com vocês. E eu queria agradecer, gente, aqui, mais uma vez, nós estamos com as nossas vagas quase que fechadas, né? Do nosso retiro agora, do mês de outubro, está vindo gente de outros países. É verdade, além de várias regiões brasileiras, várias pessoas de outros países, o pessoal da equipe comentou comigo, falei, que delícia, deixa eu compartilhar isso na pílula, né? Gente, inclusive, de outros continentes, para poder participar do nosso retiro no Brasil. Nossa, que delícia! Que Deus abençoe a boa vontade de vocês e eu tenho certeza que vai ser um momento também muito especial para todos nós aí no mês de outubro, tá bem? Então, fiquem com Deus, luz e paz e até breve! Até muito, meus amigos, com toda a gratidão do mundo. Até muito breve! Tchau! Tchau! Tchau!